Música Venha para a década do oceano! Pradarias marinhas são habitats formados por vegetação submersa enraizada no sedimento. Esses habitats dominam as regiões costeiras rasas e tranquilas no mar, como estuários, lagoas e lagunas. A vegetação das pradarias marinhas forma habitats para outros organismos marinhos, provendo alimento e proteção para invertebrados e peixes. Tartarugas, peixe-boi, aves e muitas espécies ameaçadas de extinção também frequentam e dependem desse ambiente. As pradarias marinhas reciclam nutrientes, melhoram a qualidade da água, produzem oxigênio e sequestram carbono da atmosfera, contribuindo para a diminuição do efeito estufa. Altamente vulneráveis a alterações ambientais, as pradarias marinhas têm desaparecido rapidamente em todo o globo. Hoje, elas são um dos habitats mais ameaçados do mundo e precisam muito de nossa ajuda. Venha para SP Ocean Week 2023, a Semana do Mar de São Paulo, de 30 de agosto a 3 de setembro, no Memorial da América Latina. Apoio TV Cultura. Patrocínio Repsol Senopec Brasil Instituto AEGR